E aí pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer as novidades da primeira beta da próxima versão intermediária do Android 15, a primeira beta da QPR 1. Bem curioso né pessoal, na data que eu estou gravando esse vídeo, o Android 15 ainda nem teve o lançamento da sua versão estável e o pessoal do Android já está trabalhando na próxima atualização futura do Android 15. Curioso ver uma atualização intermediária de uma versão que ainda sequer possui uma versão estável. De qualquer maneira, creio eu que muitos de vocês não conhecem essas atualizações intermediárias do Android e para eu simplificar o entendimento, para resumir as coisas, depois que uma nova versão estável do Android é lançada, o que não é aqui o caso do Android 15, porque a versão estável ainda não foi lançada, mas normalmente né, normalmente, depois que uma nova versão estável do Android é lançada, essa versão ela recebe atualizações de segurança, atualizações mensais de segurança e além dessas atualizações mensais, de tempos em tempos, uma nova versão do Android recebe atualizações complementares, atualizações que trazem mais do que um pad de segurança, atualizações dessas que podem trazer novos recursos, novas funções, novos ajustes e derivados. Essas atualizações são conhecidas pela sigla QPR, que significa Quartel e Plataform Release, se a gente fosse traduzir, seria algo como atualizações trimestrais da plataforma, atualizações que acontecem de 3 em 3 meses, que é uma atualização complementar para uma versão já existente do Android. Além disso, essas atualizações QPR não vão ser feitas por um período indeterminado, não são assim, atuações QPR infinitas, acontece que o pessoal do Android tem que trabalhar na nova versão do sistema operacional, mas é comum cada versão do Android receber 3 atuações complementares, 3 atuações QPR. E seguindo o ciclo de atualizações do Android, as versões QPR, antes de elas serem lançadas para o usuário final, elas passam por um período de testes e o pessoal do Android disponibiliza versões de teste referentes às QPR, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer as novidades da primeira beta referente à QPR 1 do Android 15. Então, vamos para a derrolação, eu instalei essa primeira beta num Pixel 7, creio que essas betas aí das 800 QPR só estão disponíveis para os dispositivos físicos, no caso, dispositivos físicos da Google, como os Google Pixel, os Pixel mais modernos suportados. Também é possível instalar essas QPRs em outros aparelhos, mas aí já são outros meios, tipos de utilização GSI, ou então utilizando o emulador do Android, lá no Android Studio. De alguma maneira, dispositivo físico, creio que até o momento só dispositivos Google Pixel suportados. Vou instalar aqui num Pixel 7, então tenha em mente que as novidades que eu vou mostrar aqui são referentes ao Android do Pixel, e vamos parar de enrolação, partiu com essas novidades. Você já percebeu que quando o seu smartphone acaba de iniciar, logo depois que você desbloquear a tela, é comum o Android ficar travado alguns segundos naquela tela do seu papel de parede, para só depois de um tempinho, a tela inicial aparecer, a tela inicial ser carregada e você poder utilizar o seu smartphone. E isso, pessoal, é totalmente normal. Você pega o seu aparelho, acabou de ligar o dispositivo, desbloquear a tela, digita a sua senha para desbloquear o aparelho. Depois que você for ao desbloqueio, o Android já faz diversas operações. Ele vai descriptografar o armazenamento interno, ele vai carregar aplicativos, carregar alguns serviços e algumas coisas. E é por isso que é comum o seu Android ficar travado naquela tela do papel de parede por alguns segundinhos, alguns segundinhos, depois tudo carrega e você pode utilizar o seu aparelho normalmente. Então, nessa primeira beta da QPR 1 do Android 15, em vez do smartphone, daquela pequena congelada na tela do papel de parede, foi adicionado um indicador de carregamento, informando para o usuário que o smartphone foi desbloqueado e que logo mais vai estar pronto para uso. Sabe os blocos da barra de acesso rápido? Os blocos da seta de controle do Android? Então, nessa primeira beta, temos uma leve animação de zoom ao pressionar sobre um bloco por um longo período de tempo, trazendo maior imersão sobre os blocos da barra de acesso rápido. E por falar em animações, o teclado nessa nova versão também está com uma nova animação. Ao dispensar o teclado em alguma tela, utilizando o gesto do Android, o teclado desliza para baixo, de acordo com os gestos de voltar, bem maneiro. E para a gente finalizar, foi adicionada uma nova opção, lá na opção de desenvolvedor, chamada de ativar o modo área de trabalho na tela secundária. Não consegui testar essa opção, mas pode ser um indicador de que, no futuro, o Android, ou aqui, os dispositivos Google Pixel, talvez traga o modo desktop nativo para utilizar uma tela secundária, talvez no display sem fio, ou utilizando o cabo, caso suportado. Agora, se isso aí vai realmente acontecer, eu não sei, mas a opção está aí. Como deu para perceber, não tivemos muitas novidades notáveis, e até entendível, além de ser uma atualização complementar para o Android 15, a gente já está na primeira beta e coisas podem mudar. Vai ter aí várias betas até chegar no lançamento da versão QPR1, aí depois vai ser esse peso processo para QPR2 e o mesmo processo para QPR3, e coisas podem mudar com o tempo e vão ficar no aguardo. E é isso. Coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessa primeira beta da QPR1 do Android 15. Fiquem livres para comentar, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos, inclusive para você não perder o próximo vídeo falando da próxima beta da versão QPR1. E também, quando lançar o Android 15, a versão estável, a gente também vai trazer vídeo aqui para o canal. Então, se inscreve para você não perder. E é isso. Bye, bye!